Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre a manga. Você sabia que a manga é uma das frutas tropicais mais populares e consumidas em todo o mundo? Mas, além do seu sabor doce e delicioso, você sabia que ela também é uma fruta altamente nutritiva e benéfica para a saúde? No vídeo que você está prestes a assistir, vamos explorar tudo sobre a manga, sua origem e distribuição, as diferentes variedades, seu valor nutricional e seus usos culinários. Mas isso não é tudo, também vamos revelar alguns dos seus benefícios para a saúde que você provavelmente ainda não conhecia. Fique atento a cada detalhe, pois essa fruta pode surpreender você. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora! Origem A manga tem suas raízes na Ásia, mas hoje em dia é cultivada em muitos países ao redor do mundo, incluindo regiões tropicais da América Latina, África e Austrália. É uma das frutas mais amadas em todo o mundo e desfruta de um grande consumo. A manga é uma fruta com uma história rica e fascinante. Ela é cultivada há milhares de anos e tem sido apreciada por diferentes culturas em todo o mundo. Acredita-se que a manga tenha sido domesticada pela primeira vez na Índia, há mais de 4 mil anos. De lá, ela se espalhou para outras partes do sul da Ásia, como Bangladesh e Paquistão. Nós postamos três vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. Variedades A manga apresenta uma grande variedade de espécies, cada uma com suas características específicas em relação ao sabor, textura, cor e tamanho. Algumas variedades de manga são mais doces, enquanto outras têm um sabor mais azedo. Algumas são pequenas e redondas, enquanto outras são grandes e alongadas. Cada variedade de manga tem suas próprias características e é apreciada por diferentes razões. Algumas são ideais para comer frescas, enquanto outras são mais adequadas para fazer sucos e sorvetes. Com tantas variedades diferentes para escolher, é fácil encontrar uma manga que agrade a todos os gostos. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Valor Nutricional A manga é um alimento altamente nutritivo que oferece muitos benefícios para a saúde. É uma excelente fonte de vitaminas A e C, que são importantes para manter uma pele saudável e prevenir danos causados pelos radicais livres. A vitamina A também é essencial para a saúde dos olhos, enquanto a vitamina C é vital para o sistema imunológico. A manga também contém uma variedade de antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra o estresse oxidativo e reduzem o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. Além disso, a manga é uma boa fonte de fibras, que ajudam a manter a saúde intestinal, reduzem o colesterol e mantém os níveis de açúcar nos sangue estáveis. Os açúcares naturais presentes na manga também fornecem energia ao corpo, tornando-a uma ótima opção como o lanche saudável antes do treino ou durante o dia. Usos culinários A manga é uma fruta que pode ser utilizada em diversas preparações culinárias e é valorizada por seu sabor doce e tropical. Ela pode ser consumida fresca, cortada em cubos ou fatias, adicionada a saladas de frutas ou misturada com outras frutas para fazer smoothies e sucos naturais refrescantes. A manga também é um ingrediente popular em sobremesas, como sorvetes, mousses e tortas. Seu sabor doce e textura cremosa complementa muito bem sobremesas à base de laticínios, como iogurtes e queijos cremosos. Além disso, a manga é frequentemente usada em pratos salgados da culinária asiática e indiana, como um molho de frango com manga e salada de camarão com manga. Sua doçura natural pode ser usada para equilibrar sabores mais picantes e salgados, adicionando um toque tropical aos pratos salgados. Outra forma criativa de usar a manga na culinária é em molhos, como o molho de manga para salada ou molho agridoce para acompanhar carnes grelhadas. O sabor único da manga adiciona um toque especial a qualquer prato. Benefícios para a saúde A manga contém vitaminas e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, aumentando a resistência do corpo contra infecções e doenças. Ela também é rica em fibras, o que ajuda a melhorar a digestão e prevenir problemas intestinais, como a constipação. Alguns estudos sugerem que a manga pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. Isso ocorre porque a fruta contém antioxidantes que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar as células do corpo e levar a doenças crônicas. Além disso, a manga contém carotenoides, como o beta-caroteno e a luteína, que ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos raios UV. Esses compostos antioxidantes ajudam a prevenir a formação de rugas e manchas na pele, além de melhorar a saúde dos olhos. É importante lembrar que a manga contém açúcares naturais e, por isso, deve ser consumida com moderação. No entanto, seus benefícios nutricionais e para a saúde fazem dela uma ótima opção para incluir na dieta de forma equilibrada e saudável. Muito obrigado por assistir até o final! Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história, variedades, valor nutricional e usos culinários da manga. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário abaixo e diga-nos qual tema você gostaria de ver no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E lembre-se, existem muitos outros vídeos interessantes sobre alimentação e nutrição em nosso canal. É só clicar em um dos cards a seguir e se deliciar com mais conteúdo.